Você já tem essa experiência? Sabe quando você fica nervoso, já quer ir ao banheiro, ou fazer xixi, ou fazer cocô? Por que acontece isso? Quando a gente fica nervoso, a gente sente ameaça. Então, você aumenta a adrenalina, aumenta a circulação sanguínea. Principalmente na região do coração. Então, quando você aumenta a circulação dessa parte do cardíaco, você diminui a circulação, diminui o sangue. No seu intestino, na sua bexiga, é que são coisas meio importantes. E lá, estava fazendo o trabalho, estava circulando o sangue, então, quando diminui a circulação, os orifícios começam a diminuir a força. Diminui a circulação e começam a soldar. Mesmo porque antes da guerra, normalmente acontece isso também. Quando você fica com qualquer coisa, você não pode ir com a barriga cheia. Então, começa a ter esses sintomas. Mas, dá para mudar essa situação? Tipo, ah, você vai na audiência, você é advogado, você é juiz, começa a ficar nervoso. Ah, espera aí, beletista, deixa eu ir no banheiro. Como que faz? Se você está em uma situação tensa, mas você não quer ir no banheiro, então, você precisa controlar, se tornar automática. Quando a pessoa, sempre acontece isso, parece que o organismo já acostumou a fazer isso. Então, você precisa modificar esse sistema automático. Como que faz? Então, primeiro você pode fazer a respiração. Inspira, segura, 3, solta. Inspira, segura, 3, solta. Quando você faz isso, o seu organismo percebe que você tenta controlar o seu sistema simpático. Então, quando você aumenta a oxigenação, ao mesmo tempo aumenta o CO2, tem uma competição de oxigenação. O organismo percebe que está faltando oxigênio no ar. Então, o oxigênio no sangue, ele vai mais nos órgãos. Então, você acabou de inserir mais oxigênio no seu intestino, na sua bexiga. E eles conseguem segurar a situação. A pessoa fala, mas eu estou respirando no fundo com apneia? Não é diminuir o oxigênio? Não. Ele diminui o oxigênio no sangue, mas aumenta. Não diminuiu na verdade, aumentou o CO2. Ele aumenta a captação do oxigênio. Tá? Então, esse é um truque. A situação mais severa, vamos supor, você vai entrar no banheiro de gelo. Então, sugiro que você faça 30 minutos de respiração dessa. Aí você está cheio de oxigênio, chega lá cheio de gás. Qualquer situação difícil, você pode fazer isso antes. Ah, antes da prova, vestibular, concurso... Também pode fazer isso. A segunda, fazer o buzejo da saliva. Essa você ativa a glândula salivar. A glândula salivar é parasimpática. Você começa a ativar a parasimpática e desativar a simpática. Então, você desativa essa salivação cardíaca, essa aumenta de adrenalina, aumenta de pressão. Engole. Faz 9 vezes, engole e repete 3. Ah, mas não tem. Toma um pouquinho de agua. É importante estimular a salivação. São 2 glândulas que podem desativar o simpático. Salivar e sexual. Na audiência, não pode pensar em sexo. Você atrapalha todo o seu raciocínio. Então, sobrou essa salivação. Então, faz a respiração 3, 3, 3. E assim que você fica mais calmo. Se você tiver outra maneira, outro tipo de respiração, também pode ajudar. O importante é que você entra em estado mais tranquilo. Fica calmo. Isso é mais importante. Aí que a pessoa vai perceber que você é um mestre. Aí você pode falar, eu vi um vídeo de Peter Liu, eu aprendi a fazer isso. Ótimo. Compartilha esse vídeo com outras pessoas. E assim que a gente faz o mundo melhor. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.